ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Violência, sete bandidos são presos com arsenal que incluíam lança-granada. Eles são suspeitos de promover tiroteios contra facções rivais na Zona Sul. O intuito foi localizar, principalmente bandidos de facções que estavam aterrorizando a população da Zona Sul. Sargento da Polícia Militar é preso suspeito de estuprar a jovem dentro de um quartel em Manacapuru. Justiça do Amazonas nega pedido de órgãos de defesa do consumidor que preços dos combustíveis seguem altos na cidade. E parece que os preços estão combinados, porque a gente não tem lugar para escolher, né? Anatel cria site onde o consumidor pode se cadastrar para não receber as indesejadas ligações de telemarketing. Prostituição. Em Manaus, ruas escuras e clubes fechados ganham novos personagens. É cada vez maior a presença de imigrantes venezuelanos na atividade. É um mercado sustentável, né? Porque nunca cai. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Boa noite. O terror continua tomando conta da Zona Sul de Manaus. Sete criminosos foram presos nesta madrugada com um arsenal de armas de guerra. Nas apreensões, até um lançador de granadas foi encontrado com os bandidos. Esse é o sexto tiroteio na região desde o final de semana passado. O comboio que sai da base da Força Tática na Praça 14, transporta sete bandidos, considerados de alta periculosidade, e também um arsenal apreendido na Zona Sul de Manaus. A região é palco de disputas entre facções criminosas, pelo domínio de pontos de tráfico de drogas. A prisão dos sete criminosos e a apreensão do arsenal aconteceram logo no início da noite desta quarta-feira, durante uma operação. O intuito foi localizar, principalmente, bandidos que integram uma facção criminosa, que estava aterrorizando a população da Zona Sul. Em vídeos divulgados pelas redes sociais, bandidos são vistos intimidando moradores de bairros da região. Na operação desta noite, as prisões ocorreram em dois pontos principais, o Beco Ipiranga, na Raiz, e a Rua Adalberto Vale, na Betânia. Intensificar mais ainda a Zona Sul, para tentar interceptar esse bando criminoso. Entre as apreensões estava este lançador de granadas, uma arma usada em guerras. Além dele, cinco revólveres, um rifle, uma espingarda e coletes balísticos também foram encontrados. Todo o material foi apresentado no primeiro distrito integrado de polícia. O grupo vai responder por associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. E não foi apenas isso que aconteceu aqui na cidade. Na unidade prisional do Puraco Equara, uma guarnição da polícia militar flagrou criminosos tentando arremessar celulares para dentro do presídio. Ao vivo, quem traz as informações agora é o repórter Valdir Adriano. Valdir, boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, esse flagrante aconteceu por volta das quatro e meia da manhã desta quinta-feira, lá na unidade prisional do Puraco Equara. Lá, policiais militares do batalhão de policiamento de guardas, que fazem a segurança do presídio, perceberam uma movimentação estranha nos arredores da unidade prisional. E ao verificar, não localizaram a princípio ninguém, só que encontraram justamente uma corda. E nesta corda estava amarrado lá 25 celulares, 35 carregadores, 14 fones de ouvido, 26 chips telefônicos, além também de 250 gramas de tabaco e também 55 gramas de entorpecentes. O 28º esteve no local, fez buscas em toda a região, mas só conseguiu encontrar o restante da materialidade que estava amarrada em uma segunda corda que também seria jogada para dentro da unidade prisional. Vale ressaltar que esse não foi o único caso envolvendo a polícia nas últimas 24 horas. Lá no município de Benjamin Constant, a 1.119 quilômetros em linha reta aqui da capital, 10 quilos de cloridrato de cocaína e também de pasta base foram localizadas dentro de uma embarcação que tinha acabado de sair de lá da sede do município. Dois homens de 41 e 53 anos foram presos e foram levados até a base da Polícia Federal no município de Tabatinga, que fica ao lado de Benjamin Constant, a 1.200 quilômetros em linha reta também da capital. Lá foi lavrado flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. Ainda bem que a polícia está trabalhando para combater o crime. Em uma operação da Polícia Civil, batizada de grilagem, prendeu hoje cedo 23 pessoas suspeitas de crimes ambientais. Com eles foram apreendidos animais silvestres, já mortos, e grandes lotes de madeira, fruto de desmatamento e de queimadas ilegais no município de Careiro, na região metropolitana de Manaus. E a Justiça do Amazonas negou o pedido proposto pelos órgãos de defesa do consumidor contra as distribuidoras de combustíveis e postos aqui de Manaus, que pretendia reduzir o preço da gasolina comercializada na capital. Nas ruas, motoristas insatisfeitos com o preço da gasolina que em alguns postos chega próximo a R$ 5,00 o litro. Eu acho um absurdo. A gente já paga muito caro o valor e parece que os preços estão combinados, porque a gente não tem lugar para escolher. Diz que a Petrobras já deu um abaixo aí, mas não é repassada para os postos. E a gente está sofrendo com isso. E olha, o alto valor dos combustíveis nos postos deve permanecer. O juiz da segunda vara da Fazenda Pública do Amazonas, Leoneife Igliolo, negou o pedido feito pelos órgãos de defesa do consumidor para a redução do preço dos combustíveis nas distribuidoras e postos de Manaus. O juiz anexou a sentença à tabela da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, que mostra aí os tributos que são colocados no preço final dos combustíveis nos postos. Entre eles, tributos federais, estaduais, além das margens brutas de distribuição e revenda. Além do PROCON, Ministério Público e Defensoria argumentaram que há abusiva elevação dos lucros nesse mercado de venda de combustíveis no Amazonas. Os órgãos pretendem recorrer da decisão na Justiça. Nós pedimos, acima de tudo, o que é mais importante, que o juiz determine, como uma determinação judicial mesmo, que a cadeia, postos e distribuidora reduzam para chegar ao consumidor. Quem aperta o orçamento para abastecer o carro se mostra revoltado com a decisão. Como é que a gasolina é vendida lá para a Bolívia aí a uns 50 reais e nós pagamos 4,32 aqui? É isso é que tem que ver. E bota caro nisso. E você vai ver no próximo bloco. O empresário usava título de conde para aplicar golpes em Manaus. O Jornal em Tempo volta daqui a pouco. Agora são 6 horas e 27 minutos. O Jornal em Tempo volta daqui a pouco.